Olá galera, estou aqui com um vídeo de Free Fire E hoje eu vou jogar uma ranqueada aí pra vocês Vou ver se é o melhor que ele aceita aqui pra me jogar Vamos ver, então tá online aqui Bem, eu estava em platina gente, eu acabei descendo Vamos lá usar o token E o nosso scanner E vamos começar essa partida deixando de enrolação Que vamos matar pessoas, procura a gente pra matar E camperar um pouco, né? Porque eu não vou ficar correndo atrás de todo mundo igual o outro Pra depois morrer, então a gente vai camperar um pouquinho Mas vamos sair um pouco pra matar Vamos ver, a gente está com 65 emblemas no passe de elite Espero que nossa internet colabore Porque ela costuma ficar em 9.9 Bem, vamos começar a partida Vamos ver se é... vamos gravar duas partidas de Free Fire, gente Porque demora muito pra terminar a ranque... E principalmente ranqueada Demora demais Vamos ver se é... vamos ver... nós vamos cair... nós vamos cair... nós vamos cair... nós vamos cair na central da entratilha Vamos pular aqui no fim do mapa Vamos pular aqui neste celeiro aqui Nesta escasinha aqui A gente aproveita Vem um cara com gente Vamos lá O radar não mostra ninguém Nessa região Por enquanto parece que está protegida Vamos lá Peguei M4 aqui A gente vai pegar a boca da arma Só gastando bala Não podemos ficar gastando bala desse jeito Peguei bala Vamos atirar no barro de pistola O cara foi pra lá Vou pegar a pistola aqui 4X Muito bom Era uma mira muito boa Vamos pegar o carro aqui E vamos Sim galera Logo Rodou logo ao aviso Não é porque Se eu não estiver jogando bem Porque eu sou ruim mesmo O próximo jogador de Free Fire Então 3X Vamos pra aquelas casinhas ali Corre 1 Corre 1 Sobe Vamos Armar aí Não Vou pegar esse Bipode Não sou No P40 Vou desviar Muita bala Mas a gente acha melhor Porque eu simplesmente não gosto da Da É com a mesma cor Agora eu tô me esquecendo da Panela É um item muito bom pra A gente proteger A parte de trás Tem que perceber Agora A gente não achou Nenhum colete Até agora Não achamos P90 Não gosto Prefiro Não gosto P90 Prefiro MP40 Gelo Nem tem muito Importância Pra gente se defender 4X Na K47 Pode dar bom Scar E bem Eu não acho Eu não vou pegar Scar Não sei Vou ficar Com a parte de cima Ela é boa Espera aí gente Vamos comprar um pouco aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vou pegar um kit aqui E duas queixas E duas queixas Se tem que chegar E esse trigo parece que ninguém passou por aqui Como se perde a linha O tem de ser o meu Um perdão aqui Um perdão Um perdão Um colete A gente pode ocupar ele duas vezes Um perdão aqui Tão claro É, não deu essa A gente deu um Nossa Eu não estava formando aqui Conseguimos esses pontos Vamos ver o vídeo Ficando por aqui Até a próxima E até a próxima